Pessoal, bom dia novamente, então. Estamos aqui de volta para continuar o nosso curso, né. O tópico da aula hoje é o uso da transgenia em diferentes áreas. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais rápida, é uma aula que complementa um pouco, que vai também servir de base para a gente poder discutir um pouco em próximas aulas com relação à segurança, com relação a aspectos sociais. Então a gente vai falar um pouco sobre o uso da transgenia fora da agricultura, principalmente medicina, mas também em algumas outras áreas, na indústria também tem bastante coisa. Antes da gente entrar no tópico da aula, lá naquela primeira aula eu enviei para vocês um formuláriozinho pequeno, a gente tinha algumas questões lá e eu vou voltar nelas porque eu vi que ainda tem algumas dúvidas com relação aos aspectos teóricos lá do desenvolvimento de cultivar as transgenias. Nós falamos logo na primeira aula. Uma das questões que a gente tinha naquele formulário, inclusive, como eu disse para vocês, era necessário que vocês respondam a esses formulários, porque isso vai contar como é um modo de eu contar a presença de vocês durante o curso. Então daqui para frente, eu dei duas semanas para vocês, muita gente não respondeu. Então respondam, porque depois pode ter problemas para conseguir o certificado do curso, beleza? Bom, gente, continuando também de acordo com o que a gente vem fazendo nas últimas aulas, caso vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem parar e perguntar durante a aula, principalmente se tiver dúvidas com relação à conexão também, para a gente poder acompanhar bem. Bom, gente, uma das primeiras questões foi essa aqui, que era para você marcar situações que você acha mais indicado buscar o desenvolvimento de cultivar as transgenias. A gente teve aqui muita gente marcando espécies com alto impacto econômico, com certeza a gente falou sobre isso, que é um processo caro, precisa de muito investimento em tecnologia e também, após o desenvolvimento, tem muitas outras etapas, algumas nós ainda nem vimos, que é a parte mais legal, a parte de avaliação de biosseguranças, a gente viu pouco sobre isso, precisa de um investimento muito grande. Então, nós precisamos trabalhar com espécies com alto impacto econômico. Outra, bastante marcada aqui, que faz sentido também, é o principal justificativo para eu trabalhar com transgenias, quando a variabilidade genética é disponível para a espécie, não é suficiente, e a gente não consegue também trabalhar nem com espécies aparentadas, ou porque não é possível fazer cruzamentos, os cruzamentos não são viáveis, ou porque nem nas espécies aparentadas existe a variabilidade genética necessária. Eu dizia, então, que espécies com alto impacto e quando a variabilidade genética é disponível não é suficiente, são os dois motivos que justificam a gente trabalhar com cultivar as transgênicas. Mas a gente avalia aqui outros tópicos que foram também marcados. Uma aqui foi a questão da espécie com importância econômica limitada. Hoje, isso não é viável, como eu disse, pela questão do alto valor que é necessário para se investir no desenvolvimento de uma cultivar transgênica. Isso pode mudar. Por exemplo, uma empresa pública pode trabalhar, talvez, com uma espécie econômica de importância mais limitada, mas, de todo jeito, ela vai precisar de investimento, mesmo que não seja da iniciativa privada, mas que seja um investimento público. Isso também é complicado. Pode ser que, em determinado momento, a espécie acabe justificando o desenvolvimento de uma cultivar transgênica, ou que o mercado dela se desenvolva mais, ou que as tecnologias, o modo para se desenvolver, fique mais barato, mas, atualmente, a gente vê que fica limitado, principalmente, a espécies de grande importância econômica. Não quer dizer que não tenha estudos em transgênica com espécies com menor interesse econômico, mas o desenvolvimento de cultivares, que não é só desenvolver a planta transgênica, aí sim, dificilmente vai ser válido para uma espécie com menor apelo comercial. Beleza? Outra possibilidade aqui, acelerar o processo de desenvolvimento em relação ao melhoramento convencional. É um ponto complicado de se trabalhar, mas, hoje, ainda é mais viável você trabalhar com o desenvolvimento natural de cultivares em relação a desenvolver cultivares transgênicas. Mas, não quer dizer que seja proibitivo. Por exemplo, principalmente, quando a gente pensa em espécies perenes, em muitas situações, o melhoramento é realmente muito lento. E, talvez, através de transgênia, dependendo da característica a ser melhorada, dependendo do que seja trabalhado, pode ser, realmente, que seja viável você trabalhar com o transgênico para acelerar o desenvolvimento de cultivares. Mas, não é comum. Geralmente, se limita à questão da variabilidade genética. De existir variabilidade genética ou não. E, aqui, o último ponto seria para uso em programas de reflorestamento. Aqui, é um ponto interessante que a gente falou, até um pouco, sobre isso na última aula. A gente falou sobre o fluxo gênico. A ideia, quando se trabalha com transgênicos, é que os transgênicos, as cultivais transgênicas, não se misturem com outras, com cultivais convencionais, com parentes silvestres, com espécies aparentadas. E, isso, no programa de reflorestamento, seria inviável. Porque, se você insere um transgênico numa espécie para reflorestamento, esse gene que foi transformado na espécie, ele, provavelmente, vai conferir uma vantagem evolutiva. Ele vai conferir alguma alteração, até na ecologia da espécie. Se for, realmente, uma vantagem evolutiva, isso vai fazer com que aquelas plantas que possuem aquele transgênio, elas vão ser selecionadas. Isso pode levar à redução da variabilidade genética, ao invés de aumentar. A gente trabalha em reflorestamento, seria ter variabilidade genética suficiente para a espécie se manter viável. E, possivelmente, a gente trabalhando com esse transgênio, pode ter um efeito contrário. Além disso, pelo o que a gente está falando aqui, não seja viável trabalhar com reflorestamento utilizando espécies transgênicas. Pode ser que exista um caso, mas eu realmente não consigo visualizar. Pessoal, dúvidas nessa primeira questão aqui? Bom, se tiver, quando eu perguntar, só lembrando, vocês me respondam, não respondam pelo chat, porque eu não vou ver, que eu estou com a tela só do meu slide aqui. Mas, se tiver alguma dúvida, vocês falem direto no microfone, beleza? Vamos passar para a próxima, então. Aqui é um relacione simples, relacionar um fenômeno, uma etapa do desenvolvimento de cultivais transgênicas com o nome dessa etapa. Então, a gente tem aqui clonagem molecular, nós temos identificação de gêneros candidatos, transformação genética de plantas e cultura de tecidos. O primeiro item é o desenvolvimento de uma planta adulta a partir de um segmento, a partir de um conjunto de células, todo mundo aqui marcou corretamente cultura de tecidos. A segunda opção era a inserção do gene alvo em um plasmídio. Essa e a inserção da molécula de DNA na planta foi o que teve mais confusão, então, pessoal. Muita gente confundiu, então, transformação genética de plantas com clonagem molecular. Então, para a gente deixar bem entendido, inserção do gene alvo no plasmídio, ou seja, quando eu pego o meu gene específico, eu identifiquei, e eu transfiro esse gene para dentro do plasmídio, é chamado de clonagem molecular, pessoal. O clonagem molecular é quando eu coloco o gene dentro do plasmídio. Quando eu transfiro o plasmídio contendo o gene com a molécula de DNA de interesse na minha planta, ou no meu, ou qualquer que seja o meu indivíduo, aí eu chamo de transformação genética de plantas. Então, transformação genética de plantas é quando eu insiro o meu DNA, e geralmente ele está no vetor, que no nosso caso é o plasmídio, eu chamo de transformação genética de plantas. Beleza, pessoal? Dúvidas? E existiu uma terceira questão, que era. Essa é uma questão discursiva. Suponha que tenha sido desenvolvida uma variedade de feijão transgênica para resistência ao vírus do mosaico dourado. Na verdade, a gente sabe que já existe, que é a variedade da Embrapa. A partir dela, como vão se desenvolver novas variedades de feijão resistentes ao vírus do mosaico dourado? Aqui nós tivemos muitas respostas que estão de acordo com a teoria que a gente falou aqui, algumas ficaram um pouco diferentes, mas também a gente sabe que pode ter algum, principalmente que algumas pessoas dentro do curso não fizeram melhoramento, o sol da pós, principalmente. A gente sabe, então, que o processo de desenvolvimento de cultivar transgênica é muito lento, é demorado, é caro, mas a partir do momento, isso a gente falou na última aula, a partir do momento em que o meu gene já foi inserido dentro da minha espécie, esse gene vai fazer parte do genoma daquela espécie. É como se fosse um gene qualquer, no caso do feijão, seria um dos milhares de genes que o feijão já tem. Então, quando eu quero desenvolver uma nova variedade transgênica, utilizando uma característica que já foi transformada, que no caso é resistência ao vírus do mosaico dourado, eu não preciso refazer todo o processo de transgênia, fazer a clonagem, fazer a transformação, culturar os tecidos, recuperar a planta e tudo mais. Eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer cruzamento entre a planta que é transgênica e uma planta que não é transgênica. Então, eu vou transferir o gene de uma cultivar transgênica para uma cultivar resistente. E aí, nós temos, inclusive, um método de melhoramento, vocês vão lembrar bem quem fez o melhoramento comigo, quando a gente quer transferir uma característica, uma característica qualitativa, então, um ou poucos genes, transferir de uma cultivar para outra, que é o método de retrocruzamentos. Então, a partir do momento que eu desenvolvi uma cultivar transgênica, e eu quero desenvolver novas plantas transgênicas, novos cultivares, eu posso fazer retrocruzamentos utilizando a planta transgênica como doadora. Ela vai transferir esses alelos, eu posso utilizar, geralmente se utiliza marcadores moleculares, mas posso utilizar parte fenotípica também. Agora, é claro, essa cultivar transgênica, ela tem um tipo de proteção, nós vamos falar sobre isso em uma próxima aula, questão legal. Então, ela é protegida, eu posso até transferir para uma nova cultivar, mas se eu for comercializar essa cultivar, aí tem algumas especificações, algumas questões que precisam ser resolvidas primeiro. Pessoal, alguma dúvida nessas três questões aqui, que foram relacionadas à primeira aula, desenvolvimento de cultivais transgênicas? Alguém tem alguma dúvida? Não. Bom, se ninguém tem dúvida, né, vamos continuar então nossa aula. Nós vamos entrar agora no tópico da aula de hoje, que é transgênia em diferentes áreas, que não sejam, né, as cultivais transgênicas. Bom, a gente faz primeiro um breve histórico para entender um pouco sobre essa questão da utilização da transgênia em diferentes áreas, tanto medicina, quanto indústria, quanto agronegócio. A gente volta lá em 1900, os trabalhos de Mendel, Mendel foi quem elaborou as duas, as suas duas leis, né, de que os fatores estão relacionados com a identidade, eles se separam no híbrido, eles se encontram a casa. Um fato importante para se desenvolver toda a ciência da genética, e aí chegar, então, na manipulação genética, no DNA recubinante, que a gente chamou de engenharia genética. Nós tivemos Thomas Morgan, que ele, alguns, uns 15 anos após o trabalho de Mendel, ele mostrou que os genes, né, que Mendel chamou de fatores, esses genes estavam os cromossomos. Posteriormente, nós tivemos Rosalyn Franklin, James Watson e Francis Crick também, que eles conseguiram elucidar a estrutura da molécula de DNA, então, alfa, a hélice, tudo mais. Isso foram trabalhos básicos da genética que possibilitaram depois os trabalhos mais avançados. A gente vê, então, o primeiro, já dando um salto aí no tempo aí de 30 anos, mais ou menos, trabalho de Paul Berg, em 1972. Ele conseguiu ligar um DNA do fago lambda, que é um vírus, junto ao operon da galactose de Escherichia coli. Então, ele conseguiu colocar um pedaço de DNA, o DNA de um vírus, no plasmídeo de bactéria, que no caso era Escherichia coli. Ele conseguiu inserir depois esse DNA, utilizou, na verdade, o DNA do vírus SV40. É um vírus relacionado com humanos. Depois, nós tivemos uma descoberta importante também do modo de ação das enzimas de restrição. Foram três pesquisadores em conjunto que conseguiram elaborar, entender como se funcionam essas enzimas de restrição, que foi um passo importante para a gente trabalhar com a tecnologia do DNA recombinante, a clonagem molecular. Esse trabalho deles, que foi por volta de 73, rendeu um prêmio Nobel em 78. As enzimas de restrição, que são importantes para a gente entender, a gente falou um pouco sobre isso na primeira aula, mas aqui a gente fala um pouco mais, são importantes para se fazer a clivagem do DNA quando a gente, então, faz a inserção do DNA, do nosso gene, dentro do plasmídeo. Elas, originalmente, nas bactérias, elas têm uma função de defesa contra bacteriófagos. Bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. A gente sabe que os vírus, eles não têm o arcabouço completo para fazer o seu ciclo de vida. Eles não conseguem, por exemplo, se duplicar. Eles precisam de uma célula hospedeira. Então, um vírus, por exemplo, que tem como material genético o DNA, ele insere o seu DNA dentro da bactéria. E, com o tempo, as bactérias criaram um mecanismo de defesa que são as enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição, elas identificam o DNA do vírus e aí elas fazem a clivagem inicial desse vírus, desse DNA, para que depois ele seja degradado. Se ele for clivado e degradado, ele não vai ter efeito sobre aquelas células de bactéria. Um exemplo aqui, nós temos um enzima chamado de ECO1. ECO1 seria da espécie que é escrita de colho. R1 seria a denominação. Então, ECO1 é uma enzima de restrição. Assim como nós temos, desculpa, várias outras. Essa enzima, quando ela encontra, a célula encontra um DNA diferente, a enzima vai encontrar um sítio específico. No caso da ECO1, então nós temos aqui uma fita de DNA, nós vamos procurar especificamente esse sítio aqui, que é uma sequência G-A-A-T-C. E vocês podem ver aqui que essa sequência, ela é o que a gente chama de sequência palindrônica, quer dizer que ela pode ser lida de um lado ou do outro. Então, a gente tem nesse sentido e nesse sentido também. É a mesma sequência, G-A-A-T-T-C. Quando a ECO1, ela encontra esse sítio específico, ela vai fazer uma clivagem em pontos específicos também. No caso da ECO1, entre essa guanina e essa adenina, assim como embaixo também, entre essa guanina e essa adenina. Posteriormente, então, essas moléculas de DNA se separam em duas. E é formado ainda um detalhezinho que a gente chama de extremidades coesivas. Ela não corta, vamos dizer assim, reto, como se fosse ela cortar exatamente no meio. Ela corta nessas posições específicas, formando o que a gente chama dessas extremidades coesivas. Essas extremidades coesivas, a gente não falou isso na primeira aula, mas elas são muito importantes para a gente poder fazer a clonagem molecular. A clonagem molecular, nós acabamos de lembrar, é a inserção do meu gene dentro do meu plasmídio. Quando eu faço a clonagem molecular, eu preciso utilizar uma enzima que chama T4 DNA ligase, que é a mesma que liga os fragmentos de Ocasaki quando ocorre a duplicação do DNA. Para ela trabalhar em vitro, é melhor que existam essas extremidades coesivas, para ela poder fazer a ligação do meu gene com o meu plasmídio. Então, essa enzima é ideal para nós fazermos a nossa clonagem molecular, que depois vai ser necessária para se fazer a transformação genética. Então, essas extremidades coesivas, elas facilitam a clonagem molecular. Então, um passo importante para nós estabelecermos um bom protocolo, para se fazer a transformação genética. Posteriormente, nós chegamos a falar um pouquinho sobre isso na primeira aula, o desenvolvimento da reação de PCR, reação em cadeia da polimerase, por Kerry Mullis. Ele ganhou também um Nobel por essa técnica, que hoje é uma técnica muito utilizada em diferentes áreas, e ela é importante também, hoje, para se fazer a clonagem molecular. Então, essa técnica, basicamente, o que ela faz é repetir o que é feito na célula durante o processo de duplicação de DNA. Mas, enquanto que na célula a duplicação é do cromossomo inteiro, aqui nós vamos copiar apenas uma parte do DNA e copiá-la várias vezes. Então, ao invés de utilizar isso aqui, a gente falou um pouquinho na primeira aula, uma enzima helicase, que separa as fitas, nós colocamos uma temperatura alta que faz com que as fitas se separem. Posteriormente, assim que as fitas se separam, nós vamos ter a ligação dos primers, com a temperatura um pouco mais baixa. Na célula, nós temos uma enzima que sintetiza esses pequenos fragmentos de RNA, que vão ser utilizados para formar uma extremidade de três linhas para a enzima polimerase atuar. Aqui, nós próprios fornecemos uma pequena sequência de DNA que vai ser específica do local que eu quero copiar. Então, ela vai flanquear a região que eu quero copiar. Tanto na fita senso, quanto na antisenso. E depois eu aumento um pouco a temperatura para a temperatura ideal para a minha enzima, que é a DNA polimerase. Então, vai ocorrer a síntese do DNA. Isso ocorre uma vez, depois eu repito a mesma coisa. Eleva a temperatura para separar as fitas, ligo os primers e depois deixo a enzima atuar. Então, esse ciclo de 94 graus, depois de 50 a 64 graus, isso depende de cada primer que a gente está utilizando. E, geralmente, 72 graus, mas depende da enzima, nós vamos fazer 30 a 40 vezes para ter uma quantidade muito grande de DNA. Isso facilita na hora da gente fazer a nossa clonagem molecular. Eu utilizo várias cópias do meu gene, milhares, milhões de cópias, e várias cópias do meu plasmídeo. Isso vai facilitar na hora de conseguir um plasmídeo que seja recombinante, ou seja, um plasmídeo em que foi inserido o meu gene. Posteriormente, então, aí já com essas possibilidades, essas técnicas que foram desenvolvidas, nós tivemos um trabalho muito importante de Herbert Boyer e Stanley Cohen. Nós falamos, então, que Berg já tinha conseguido juntar uma molécula de DNA de Fag, de um vírus, com a molécula de um plasmídeo de E. coli. Agora nós tivemos uma, vamos dizer assim, uma evolução desse sistema. Eles tinham, então, esses pesquisadores, uma molécula de um plasmídeo com resistência para tetraciclina e um outro plasmídeo que tinha um gene para resistência à canamicina. São dois antibióticos. Eles conseguiram, então, separar o gene de resistência à canamicina que estava nesse plasmídeo e transferir para o plasmídeo de tetraciclina. Então, nós tivemos, agora, um plasmídeo recombinante. Ele tinha resistência aos dois tipos de antibióticos, tanto tetraciclina quanto o gene para a canamicina. E aí eles fizeram uma coisa que ainda não tinha sido feita. Eles conseguiram inserir esse plasmídeo recombinante em uma outra célula, que era uma bactéria, o Escherichia coli, que é o nosso modelo para quase todo tipo de transformação. Então, essa chamada, agora, de bactéria transformada. Ela recebeu um plasmídeo recombinante. Nós já vimos isso em milho quando nós falamos logo na primeira aula, mas aqui foi a primeira vez em que essa técnica foi utilizada. Então, foi a primeira vez que se desenvolveu um organismo transgênico, organismo geneticamente modificado. No outro ano, eles conseguiram mais. Eles retiraram um gene de um sapo, isolaram esse gene, colocaram ele no plasmídeo, então fizeram a clonagem molecular desse gene, e esse plasmídeo também foi inserido na E. coli. Agora, eles tinham um gene sendo transferido para outra espécie de um reino diferente. do reino animal e aqui uma bactéria. Isso também foi uma novidade muito grande. Quer dizer que agora a gente poderia trabalhar transferindo genes entre, basicamente, qualquer tipo de espécie trabalhando com a transgênia. Isso foi realmente um marco muito importante dentro da, não só da genética, mas dentro da ciência mundial. em 74, esse pesquisador aqui, Rudolf Janisch, ele conseguiu transformar agora células animais. Ele conseguiu transformar embriões de ratos com o vírus do, com o genoma do vírus SV40. Foi o mesmo vírus que foi utilizado lá no início por Karl Berg. Só que esses embriões, eles deram origem a ratos, né? Mas esses ratos não conseguiam passar o genoma do vírus para a sua prólica. Então, ainda não estava terminada essa técnica. Conseguia se transformar, então, células animais, mas essa transformação não era hereditária. Ia ser mantida apenas nos indivíduos que ocorreu a transformação. mas a gente vê, então, que passo a passo a técnica foi começando a ser desenvolvida. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Bom, em 81, os pesquisadores aqui, um grupo de pesquisadores, Frank Rudolf, Franklin Constantini e Elizabeth Lace, conseguiram injetar um DNA purificado em embriões de camundongos, que foi parecido com o que produzimos anteriormente. Só que, dessa vez, o DNA foi mantido para as próximas gerações. Então, ele foi passado de um indivíduo para a sua prólica. Então, e esse grupo foi o primeiro que cunhou o termo realmente transgênico. Então, a partir daí, animais, ou qualquer tipo de organismo que tinha recebido um gene de outra espécie que não fosse por cruzamentos, recebia o termo de transgênico. Então, aqui a gente pode dizer que a técnica estava bem desenvolvida. Nós conseguimos transformar indivíduos, transferir gêneses de uma espécie para a outra, e esses gêneses seriam incorporados no seu material genético. E, assim, esse gene poderia ser passado para as próximas gerações. em 1983, nós tivemos, então, o primeiro desenvolvimento de uma planta transgênica, que foi uma planta de tabaco resistente a antibiótico. Então, a partir daqui, nós já vemos que nós conseguimos transformar bactérias, transformar animais e transformar plantas. e essa transformação seria herdável, quer dizer, o material genético que foi utilizado na transformação, ele é integrado ao genoma da espécie hospedeira. Nós temos, então, completo esse ciclo e agora é possível que nós possamos utilizar, e foi possível, essa técnica para desenvolver, para resolver problemas que existem no mundo. Problemas na área da medicina, na área da agricultura, na área industrial. A área genética, a transformação genética, foi com relação a diabetes. Nós sabemos que a diabetes é uma doença bastante fundida no mundo, é uma doença associada com a produção insuficiente ou uma absorção de insulina, a insulina, a gente sabe que é um hormônio que regula a glicemia, então regula o teor de glicose no sangue. As pessoas que têm diabetes, elas precisam fazer, muitas delas precisam fazer esse tratamento com a reposição de insulina. Então, é uma doença importante que ocorre em uma parcela considerável da população mundial. Anteriormente, a produção de insulina para reposição, tratamentos com insulina, essa insulina era retirada do pâncreas de alguns animais, principalmente porvinos e suínos. Suínos, a gente sabe que são animais que têm uma proximidade fisiológica e morfológica de órgãos muito parecida com os humanos. Então, para se trabalhar com insulina, teria que, quando o animal fosse morto, extrair essa insulina do pâncreas. além das dificuldades inerentes, tem a questão da quantidade, tem bastantes aspectos que dificultavam, então, essa produção de insulina. Em 78, a empresa Genentech, junto com o City of Hope National Medical Center dos Estados Unidos, eles anunciaram a produção de insulina utilizando DNA recombinante. Então, seria a primeira aplicação da tecnologia do DNA recombinante. desenvolver, produzir um hormônio que é necessário para o tratamento de uma doença muito importante no mundo que é a diabetes a partir de um organismo geneticamente modificado. Então, no caso aqui, vocês vão ver que é muito comum utilizar a E. coli, essa bactéria que é um organismo modelo, como sendo hospedeiro de genes exógenos para a utilização, para a produção para alguma coisa, tanto na medicina quanto na indústria. a E. coli, assim como algumas outras bactérias e a levedura, a Saccharomyces cerevisem, são geralmente utilizados como modelos para a produção de moléculas. Em 82, então, pouco tempo, relativamente pouco tempo depois, foi aprovada a comercialização da insulina recombinante, com esse nome aqui, o mulim. então, esse foi o primeiro produto gerado a partir da tecnologia do DNA recombinante. E vocês parem para pensar na quantidade de pessoas no mundo que necessitam da utilização da insulina para o controle da diabetes, que foram e ainda são, são, recebem, né, ajuda com relação à questão da tecnologia do DNA recombinante. Elas foram, então, favorecidas por uma técnica desenvolvida dentro da área da genética. E até hoje, a insulina, a gente tem outros casos aqui que eu vou mostrar para vocês, é produzida a partir da tecnologia do DNA recombinante. Isso foi em 82. Em 90, na década de 90, uma empresa brasileira, em parceria com algumas universidades, a Unibem e o FMG, anunciou também a produção de insulina no Brasil. E a comercialização foi anunciada em 1999. Até então, o Brasil precisava comprar de outros países. Nessa época, existiam apenas quatro empresas no mundo que produziam insulina recombinante e o Brasil possuiu uma delas. Só que, em pouco tempo, essa empresa foi vendida. Na verdade, ela se dissociou, uma boa parte dela foi comprada por uma empresa europeia e aí o Brasil perdeu essa autonomia na produção de insulina. Voltou a comprar e tivemos uma dependência novamente de compra de insulina no mercado mundial. Alguns anos atrás, uma parte dessa empresa que se dissociou, ela voltou a atuar no Brasil e anunciou a retomada da produção nacional de insulina com uma fábrica lá em Nova Lima, Minas Gerais. A gente chama, de bioreatores, seriam laboratórios em que você utiliza organismos vivos para produzir moléculas. No nosso caso, seriam cultivos de E.coli para produção, elas vão produzir insulina, depois, a partir do processo de purificação, você consegue um medicamento viável para ser utilizado. Recentemente, agora, aqui, mês de agosto, mês passado, foi aprovado na Bahia, projeto de lei que autoriza a criação de uma empresa estatal para produzir medicamentos para controle da diabetes, que no caso, é a insulina, também pela técnica de, através de bactérias, recombinantes. Então, a gente vê que é uma aplicação muito prática da utilização da transgenia. A gente, como está no meio agrário, a gente pensa muito na questão das cultivais transgênicas, mas a gente vai ver que existem muitas outras aplicações e as principais delas vieram primeiro na parte de medicina, na parte de saúde humana. Bom, outra doença importante é a hemofilia, que é uma doença hereditária que leva a comprometimento na coculação do sangue. Um dos tratamentos para essa doença é a administração de um complexo de prototrombina concentrado. Quer dizer, você purifica do sangue de algumas pessoas do plasma humano, essa prototrombina, e você posteriormente administra para a pessoa que tem hemofilia. Hoje já existem alguns medicamentos com relação a isso. Aqui, por exemplo, a gente tem uma patente de 2011 de são fêmeas de porcos, porcas, que foram transformadas geneticamente para expressar a prototrombina no leite. Então, a porca produz o leite, o leite possui essa prototrombina, que depois, por um processo de laboratório, eles vão extrair esse composto que vai servir como um medicamento para pessoas que possuem a hemofilia. E aqui nós temos um exemplo mais prático. esse foi o primeiro produto patenteado através da utilização da técnica do DNA recombinante, que é um medicamento que foi aprovado na Europa em 2006 e depois em 2009 nos Estados Unidos. É o Atrim, uma proteína antitrombina que é utilizada para tratamento da hemofilia, desenvolvida a partir de cabras recombinantes. Assim como eu falei das porcas, essas cabras produzem essa antitrombina no seu leite e a partir do leite ela é purificada e transformada em um medicamento. É uma outra aplicação bem prática da tecnologia do DNA recombinante. Outra doença também importante, já essa causada por vírus, é a hepatite B. É uma doença que leva infecção no fígado, é uma doença que não tem cura, ela pode ser apenas tratada para evitar o agravamento e outras males que são decorrentes do processo de infecção desse vírus, do fígado, inclusive ela pode levar à morte e muitas, milhares de pessoas todos os anos morrem devido à hepatite. aqui no Brasil nós temos a vacina contra hepatite que é uma vacina tríplice, ela é aplicada em três doses e ela é produzida desde 97 pelo Instituto Butantan ou até antes, na verdade entre 95 e 97. E essa vacina também é produzida a partir de organismos geneticamente modificados, no caso aqui de leveduras sacralmice cerevisa. Então essas leveduras foram transformadas com um gene provavelmente da capa viral que quando administradas nas pessoas em três doses leva à imunização, então evita-se da ocorrência da hepatite B, um produto inclusive brasileiro. Outra doença associada com hormônios é o nanismo hipofisário, que é uma deficiência no hormônio do crescimento. O nanismo pode ter várias causas, inclusive essa causa hormonal. E o tratamento para esse tipo de doença é a reposição com o hormônio do crescimento. Aqui nós temos uma notícia de 2001 mostrando que já era desenvolvido o hormônio do crescimento através do DNA recombinante. Então uma nova aplicação da transformação genética de organismos para se produzir esse hormônio. E aqui uma notícia mais recente de 2000 de julho mostrando que é uma parceria entre duas empresas a Biomanguinhos e a Fiocruz que é a empresa da Fiocruz e a Cristalha. A Fiocruz é uma das instituições brasileiras que trabalha com pesquisas mais renomadas para garantir o fornecimento do hormônio do crescimento humano para o SUS nesses tempos de pandemia. E todo esse hormônio aqui desenvolvido a partir da técnica de DNA recombinante. Vocês podem ver que nós temos várias aplicações já para o controle para o tratamento de doenças ou pela prevenção no caso de vacinas também. Além disso a gente pode ver que a transgenia também é utilizada para estudar essas doenças mesmo que ainda não seja tratamento mas no estudo delas nós já temos inclusive produtos relacionados a isso. Esse aqui é um artigo nem muito recente de 2013 que faz uma revisão sobre animais transgênicos e suas aplicações na medicina. Tem vários exemplos aqui alguns dos que eu já citei inclusive e no caso do estudo de doenças nós temos aqui citados algumas características importantes. Por exemplo estudo do câncer nós tivemos um primeiro organismo geneticamente modificado desenvolvido para esse estudo de doenças que no caso chamado de oncomause o rato do câncer. ele foi desenvolvido foi o primeiro animal transgênico patenteado então esse animal foi desenvolvido especificamente para se pesquisar câncer. Como que ele foi desenvolvido então? Ele contém um oncogênio humano ativado oncogênios são genes que levam as pessoas até uma predisposição a desenvolver o câncer e aí ele é utilizado então desde então por muitas instituições de pesquisa no mundo para estudar o câncer estudar como que ele se desenvolve e é claro estudar metodologias da possibilidade de se controlar de se tratar o câncer. Outra possibilidade outro organismo que foi desenvolvido é essa cepa de rato aqui TG26 Ivan é um rato modelo que foi o primeiro animal transgênico desenvolvido para estudo do HIV uma doença também muito importante no cenário mundial a AIDS esses ratos eles desenvolvem sintomas similares a AIDS sintomas muito similares ao que ocorre em humanos então eles podem ser utilizados e tem sido utilizados em grupos de pesquisa que estudam tratamento estudam como que se desenvolve a doença e como que ela pode ser tratada nós temos também utilização de porcos por exemplo a retinite pigmentosa uma doença genética que em casos extremos ela pode levar a perda da visão ela está associada com várias situações que ocorrem nos olhos humanos aqui nós temos um trabalho de 98 então coisa também bastante já antiga em que foram desenvolvidos porcos transgênicos como modelo para estudo da retinite pigmentosa então assim como nós temos o Ancomouse nós temos um rato para estudar o HIV aqui nós temos porcos sendo desenvolvidos para estudar o desenvolvimento da retinite pigmentosa outras possibilidades aí também nós temos estudos de doenças cardiovasculares e aí nós temos uma série de doenças que tem sido beneficiadas com a técnica de transgenia então estudos de ganho ou perda de função de angiostensina estudo de endotério peptídeos natriuréticos catecolamina sinalização de ligação de cálcio transportadores de cálcio síntese de ácido nítrico aqui nós temos um exemplo de uma proteína acalmodulina que é uma proteína associada com transporte de cálcio então está envolvida com uma série de processos dentro do corpo humano que foi desenvolvida também a partir de tecnologia de DNA recombinante nesse caso aqui foram utilizados níveis a esqueliche acolhe e essa molécula então está associada com níveis de AMP cíclico e de AMP cíclico então é molécula importante outros produtos aí nós temos com animais transgênicos nós temos no caso das cabras nós citamos a trin que é antitrombina mas também nós temos produção de anticorpos onoclonais e ativador de plasminogênio tessidual que é um molécula associada com acumulação do sangue também temos trabalhos com aves no caso com galinhas e aí nós temos desenvolvimento de vacinas estudos com citocinas que são enzimas que trabalham no meio extracelular então afetando outras células produção de soralbumina humana produção de insulina também nós temos trabalhos com isso e produção de anticorpos monoclonais além disso nós temos também no caso de porcos além da que a gente falou da retinite pigmentosa nós temos uma parte importante que é desenvolvimento de porcos transgênicos para a utilização no enxeno transplante enxeno transplante é o transplante de órgãos entre espécies diferentes como eu disse lá no começo da aula os porcos tem uma fisiologia anatomia muito semelhante a dos humanos então alguns órgãos de porcos podem ser utilizados para serem transplantados em pessoas só que existem vários problemas por exemplo a questão da aceitação do corpo pelo órgão transplantado pode gerar pode gerar alguns problemas para a pessoa então existem estudos nesse sentido além de estudos para produção de hemoglobina humana e proteína humana C aqui nós temos uma notícia relativamente recente de cientistas que estão trabalhando com desenvolvimento de porcos que vão ter seus órgãos melhor aceitos quando são transplantados então através do xeno transplante e se vocês procurarem também vocês vão ver que existem muitos trabalhos relacionados a isso é uma área bem importante nós temos ainda outros animais com produtos associados através de transgenia como por exemplo coelhos ovelhas e até sapos e outros animais como nematoides e alguns invertebrados marinhos pessoal vocês estão vendo que a aula é bastante expositiva mas vocês podem ficar à vontade para fazer questões alguém tem qualquer questionamento para fazer o que tem agora bom vamos continuar então a aula é mais rápida mesmo agora nós vamos passar para um outro tópico que é o uso da transgenia na indústria um exemplo muito clássico é da produção de queijo quem já trabalhou com produção de queijo sabe que é necessário você utilizar o coalho que é uma mistura de moléculas principalmente quimosina e pepsina que são utilizadas para modificar o leite para que ele possa ser transformado em queijo então esse coalho vai ser adicionado para realizar o processo de coagulação que é o processo que vai concentrar a proteína e a gordura do leite para formar aquela massa que posteriormente vai gerar o queijo anteriormente esse 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 coalho ele era retirado do abomaso que é um dos quatro numa parte do sistema digestivo dos ruminantes era retirado do abomaso de bezerros lactantes lactantes né que são aqueles que estão em processo de estão mamando ainda e alguns outros ruminantes também então esse animal logo que ele era batido era do abomaso era retirado uma mistura que ia gerar esse coalho vocês veem que tem uma certa limitação para se conseguir isso é necessário para fazer o nosso queijo qualquer tipo de queijo atualmente nós temos então vários microorganismos que são responsáveis por produzir esse coalho que na verdade não é mais o coalho é só a proteína que é necessária que é a quimosina então nós temos aqui algumas leveduras como esse claiveriumicis lactis e aspergilos niger e também a nossa querida ecole que é palpa toda obra ela então essa produção de de quimosina então você produz um composto que é 100% quimosina então ele é livre de de pepsina né que é um outra possibilidade que vem junto na mistura do coalho quando você retira dos bovinos isso dá um rendimento melhor para o seu queijo evita então que ocorra por exemplo a degradação de proteínas com isso a gente pode dizer que esse queijo gerado pode ser um queijo lacto-vegetariano quer dizer que ele não usa não usa produto de origem animal a não ser claro o leite né para se produzir esse queijo a gente tem no mercado quando você procura você tem que enzima quimosina você provavelmente está tendo um produto de origem de micro-organismo que pode ser ecolho ou pode ser alguma levedura então não é mais do abomaso dos dos bezerros uma outra aplicação interessante da dessa técnica da transgenia é com relação à indústria de vestimenta a seda a seda ela é uma fibra de grande uso na indústria até recentemente teve uma reportagem no Globo Rural para quem assistiu falando sobre o bicho da seda a gente vê que é uma é uma produção muito complicada cheio de dificuldades e a gente sabe que o mercado mundial demanda muita seda e outras fibras que vão ser utilizadas na na indústria principalmente de vestimenta mas também outras outras indústrias foi desenvolvido um composto chamado de bioácido que é é um composto produzido a partir de um gene que vem da vem das aranhas é que é um gene que está associado com a produção da teia da aranha que é uma espécie de seda também esse gene foi transformado em bactérias no caso na E.coli nós temos uma empresa chamada AM Silk que ela trabalha então com a produção dessa seda desse bioácio a partir de E.coli transformadas com genes de aranha e eles já tem um mercado bem estabelecido esse bioácio ele tem características muito importantes ele é considerado mais resistente que o aço mas ele é mais flexível que a tecelagem da aranha então é um produto resistente porém bastante flexível bastante maleável que é um produto ideal para você trabalhar com confecção aqui nós temos um produto que foi lançado pela Adidas em 2017 notícia aqui de janeiro de 2017 a Adidas lançou um tênis biodegradável ele pode ser dissolvido na pia de casa o que seria um produto biodegradável então que ele pode ser decomposto naturalmente e esse produto ele é produzido a partir dessa fibra desse bioácio que veio da indústria da empresa AmSilk então vocês veem que existe realmente uma uma aplicação muito grande dessa dessa tecnologia nós temos uma outra possibilidade que já foi foi anunciada por muito tempo mas que ainda não chegou realmente à prática que eram cabras que produziam esse bioácio eles falam spider goat que é uma uma cabra transformada com gênes de aranha do mesmo modo que essa ecoli produz esse bioácio a molécula poderia ser produzida por por cabras como a gente viu no começo da aula eles são produzidas no leite a partir do leite elas seriam purificadas esse anúncio já foi feito lá no início dos anos 2000 mas até hoje eu não consegui verificar nenhuma aplicação prática não sei se pela questão do mercado ou se por questão da purificação do leite que pode ser dificultada não sei mas com relação a ecoli nós já temos uma aplicação muito boa que é nessa empresa AM Silk nós temos aí muitas outras possibilidades de aplicação de organismos geneticamente modificados na indústria como por exemplo aqui uma notícia já relativamente antiga 2008 da utilização de leveduras para se fazer diesel a partir da cana leveduras também transformadas leveduras recombinantes aqui nós tivemos também a utilização de leveduras isso em 2010 aprovadas pelo CTNB para a produção as mesmas para a produção de diesel a partir da cana nós temos agora leveduras utilizadas para produzir etanol de segunda geração que é aquele etanol a partir da celulose as leveduras em geral elas só fermentam os açúcares mais simples a sacarose a glicose e aí foram desenvolvidas então leveduras que podem atuar sobre a celulose então nós temos o que a gente chama de etanol de segunda geração conseguindo então o melhor aproveitamento da cana no processo de produção de etanol aqui uma outra notícia um pouco mais recente mas uma outra empresa também apresentando leveduras transgênicas para trabalhar com esse etanol de segunda geração então nós vemos que a aplicação na indústria também de combustíveis é grande tanto para a produção de diesel quanto de produção de etanol o vinho é um caso interessante foram desenvolvidas então leveduras geneticamente modificadas para se trabalhar com a produção de vinho geralmente leveduras sacromisa cerevisia vocês podem ver que essa espécie sacromisa cerevisia também é muito utilizada para transformação genética temos duas cepas que foram desenvolvidas para isso que foram registradas comercialmente a ML01 que melhora as condições de fermentação do vinho e a ECMO01 que reduz o risco da produção de etilcarbamato que é uma molécula que pode ser produzida no processo de fermentação que tem um potencial carcinogênico entretanto na Europa por exemplo essas cepas chegaram a ser utilizadas mas foram retiradas da produção pela questão da aceitação do público então elas foram colocadas mas depois foram retiradas do processo de produção de vinho mas o que se diz muitas vezes é que provavelmente existem ainda pessoas que utilizam existem empresas que utilizam mas que não informam o que seria uma coisa incorreta de se fazer já que os transgênicos geralmente tem que ser rotulados mas é um exemplo então de transgênia para melhorar a produção de vinho nós temos também possibilidade de outras leveduras sendo transformadas para outras possibilidades dentro da indústria alimentícia como por exemplo leveduras transformadas para produção de pães e nesse caso também já esqueci de falar mas que elas também são apesar de já terem muitas leveduras envolvidas nesse sentido muitos trabalhos a questão da aceitação do público é que tem vamos dizer assim travado a utilização comercial dessas leveduras a opinião pública tem atuado no sentido de recusar esse material então por enquanto ele não tem sido utilizado mas é uma possibilidade para o futuro vocês veem que a notícia aqui é essa matéria de 1990 então já tem bastante tempo que essas leveduras já estão disponíveis por fim nós temos também o uso da transgênia na produção animal o exemplo até hoje que nós temos é o salmão transgênico já até citei ele em outros momentos o salmão transgênico ele tem a marca aquavantage salmão é um salmão do atlântico a espécie é o salmo salar ele é bastante utilizado na produção no mundo esse caso específico desse aquavantage ele foi transformado com um gene para crescimento rápido do salmão rei do pacífico que é uma apesar de ser um salmão de um gênero diferente dentro da mesma família então o corrincus tassus guistia não difícil eles não provavelmente não eram compatíveis por cruzamentos e além disso um gene também promotor de proteína de anticongelamento do peixe carneiro americano soáceas americanos o que isso levou então a produzir um salmão que ele se desenvolve mais rápido então ele tem um crescimento mais rápido e ele consegue crescer durante o inverno coisa que o salmão do atlântico normal ele não consegue com isso foi possível reduzir o ciclo de produção desse salmão por praticamente a metade de 16 a 18 meses conta 30 a 36 aqui faltou 30 do salmão convencional então você praticamente reduz pela metade o tempo de produção do salmão além dele consumir até 25% menos de ração com isso você tem o que? possibilidade de produzir mais em menos tempo e o custo do salmão reduzir esse salmão ele só pode ser criado em terra para evitar o risco dele cruzar com salmões salmões que não sejam os salmões não sei agora certo salmões que não sejam os transgênitos que sejam peixes que vivem naturalmente esse salmão já foi aprovado lá em 2017 no Canadá então já está desde 2017 sendo comercializado no Canadá salmões então fui avisado aqui e também já está até em teste aqui no Brasil existe uma um grupo que está testando o cultivo desse salmão no Brasil apenas ainda parte científica mas que era esperado que até o ano passado ou esse ano fosse terminado os testes aqui no Brasil mas não consegui encontrar nada sobre a finalização desses testes então aqui a empresa Aquabont ela contratou duas empresas no Brasil para fazer esses testes aqui e esses testes estavam sendo feitas não consegui descobrir se já terminaram mas na Serra da Mantiqueira em Minas Gerais e por fim um último exemplo que já é mais na questão de não de produção nem de indústria mas uma coisa mais de lazer que é dos pets que são os peixes fluorescentes uma empresa criou uma marca chamada Glowfish que foi o peixe conhecido como paulistinho ou peixe zebra a espécie é o danio regio que foi transformado geneticamente para com enzimas com proteínas de água viva e corais para que ele possa ser fluorescente ele é um peixe então que originalmente florescia em vermelho brilhante verde ou laranja e atualmente já tem também azul e roxo então quando você submete esses peixes a luz ultravioleta eles florescem inicialmente era apenas esse peixe paulistinho e atualmente nós temos aí várias outras espécies o beta longfish tetra então várias outras espécies dentro dessa empresa que levam essa marca Glowfish peixes fluorescentes bom pessoal terminando então a aula hoje pelo jeito ninguém quis participar nem nada mas é uma aula que apesar de ser um pouco fora do que que a gente o nosso principal objetivo que é falar sobre transgênia na agricultura ela vai ser importante para a gente discutir um pouco sobre a questão social e comercial dos transgênicos então fica a pergunta aí terminando essa aula o que será que vem pela frente a gente viu aplicação na medicina tanto na produção de fármacos quanto no estudo de doenças a gente viu na indústria tanto produtos que já estão bem estabelecidos como outros que estão começando tanto na indústria alimentícia quanto na indústria em geral indústria de combustíveis por exemplo além da produção animal que também está começando a gente sabe que a produção vegetal já está bem mais avançada mas existem possibilidades aí dentro da produção animal também bom pessoal terminando a nossa aula aqui estamos abertos a dúvidas já que durante a aula vocês não tiveram dúvidas vocês têm dúvidas agora alguém quer questionar alguma coisa quer comentar alguma coisa nada acho que ninguém tem dúvida o pessoal está craque mesmo pessoal o que vocês acharam com relação a ver que existem tantos sim é o Dete falando na verdade não tenho dúvida a internet está toda caindo é que eu estou pegando as aulas em pedaços porque a internet está toda hora caindo está tendo fazer uma discussão hoje eu vou depois eu vou rever o vídeo qualquer dúvida eu entrei contato com o senhor tá jóia sem problemas acontece vocês viram que bom eu por exemplo quando eu estive estudando para montar essa aula aprendi muita coisa que eu não conhecia principalmente com relação eu sabia da utilização da técnica na medicina mas não sabia o quanto e na indústria também se a gente vê questão do queijo já sabia mas outras partes da indústria questão do vinho que eu não conhecia muitas aplicações da utilização da transgenia em vamos dizer assim coisas corriqueiras da nossa vida produção de combustível produção de pães produção de queijo fármacos que muita gente utiliza como por exemplo insulina vocês já tinham conhecimento dessa ampla utilização eu acho que esse é o grande ponto não é nem questão de dúvida é sim das curiosidades do que é novo mesmo que também me surpreendi bastante com muita coisa que eu não tinha conhecimento bastante legal sim sim e é interessante o questionamento que a gente coloca pelo seguinte a gente não vê pessoas questionando o uso da transgenia para se desenvolver insulina ou desenvolver um hormônio desenvolver um medicamento para o controle da hemofilia eu pelo menos nunca ouvi falar pode ser por falta de informação muita gente não sabe que esses esses fármacos são produzidos por DNA recombinante eu por exemplo algum deles mesmo não sabia mas mesmo que soubessem se eu chegasse para vocês por exemplo falasse que você precisa tratar de uma doença mas tem que ser por um medicamento transgênico algum de vocês questionaria por ser transgênico será que a gente teria essa essa vamos dizer esse receio de consumir um fármaco pelo fato de ser transgênico o que é normal muitas pessoas tenham receio quando se fala que um alimento é transgênico isso é fato muita gente e por N razões cada um tem sua razão mas a gente vê que é muito menos recebe muito menos tem muito menos receio com relação a utilização de transgênicos na saúde mas por que na saúde é de um jeito e na alimentação na produção agrária é de outro o que vocês acham? eu acho que é a mesma coisa eu tenho essa restrição um pé atrás com relação aos transgênicos desde o início das pesquisas que eu pude acompanhar que foi o período de formação e assim eu acredito que da mesma forma que para os alimentos a gente tem essa preocupação para a questão da saúde lidar com a saúde diretamente produzir um produto que vai tratar algum problema de saúde eu acho que tem que ter a mesma preocupação é a minha opinião eu acho que não é tão simples assim e não dá para passar despercebido não com certeza concordo plenamente com você quando você disse que não é simples e nem que a gente deva não deva se preocupar acho que o que a gente consome seja como alimento ou como remédio a gente tem que ter muito critério quanto mais a gente puder ter melhor e como eu disse cada um tem um motivo para utilizar ou não isso é característica de cada um cada um tem a sua autonomia de dizer o que você quer se alimentar o que você quer se medicar isso eu concordo plenamente mas eu vejo que isso é uma opinião própria de que existe muito mais receio das pessoas quando se fala em transgênicos para alimentação do que transgênicos para outras coisas quando você vê por exemplo manifestações contra a aprovação de transgênicos é por cultivar as transgênicas mas eu não não me lembro não me recordo de ter visto manifestações com relação a aprovação de um remédio transgênico por exemplo isso não estou dizendo que não existe eu não me lembro de ter visto mas por que que se tem um critério com relação ao alimento mas não tem um critério com relação a a a medicação concordo com você Juninho a gente tem tem que ter o mesmo critério para as duas coisas mas aparentemente não é desse jeito a gente tem muito mais é frentes que são contrárias à produção de alimentos transgênicos do que a produção de medicamentos transgênicos uma possibilidade pode ser a questão do conhecimento mesmo se alguém está produzindo um alimento transgênico todo mundo sabe que esse alimento é transgênico mas quando falam ou pelo menos deveria saber porque deveria ser informado exatamente se o alimento é transgênico ou não agora o medicamento se vocês olharem de novo na foto lá do por exemplo da insulina vem lá a insulina recombinante mas acho que boa parte das pessoas não sabe pode ser que esse seja uma questão de por que que não se questiona tanto o uso de medicamentos transgênicos porque não se sabe realmente que eles são transgênicos mas eu acho que não seja só esse ponto eu acho que tem algum a gente falou isso na primeira aula acho que na introdução aquela pesquisa com relação aos transgênicos que as pessoas diziam que sabiam o que era transgênico mas tinham medo de consumir DNA será que a pessoa sabe realmente o que é transgênico se ela tem medo de consumir DNA sendo que tudo que a gente consome tem DNA pode ser que a falta de informação esteja atuando de modo a dar um maior preconceito não quer dizer que o transgênico seja 100% seguro ou seja 100% inseguro que o medicamento seja seguro ou não mas que existe possivelmente um preconceito maior com a utilização de alimentos transgênicos do que utilizar transgênicos em outras em outras as outras áreas como a medicina e a indústria não sei se vocês concordam comigo mas é uma opinião que me parece surgir quando eu vejo essa diferença entre o modo como são as duas produzistas transgênico na alimentação transgênico na medicina por exemplo o que vocês acham? eu concordo com o senhor professor até pelo fato de que é a mesma mesma forma mesmo método de de produção né só que por ser produtos diferentes a forma como é tratado são diferentes também eu acho que talvez seja falta de formação como o senhor falou também seja um certo preconceito com com a área no caso o água no fato que a gente vê hoje em dia muita crítica em muitas coisas em muitos âmbitos da produção transgênica eu acho que é preciso rever ver isso aí realmente direitinho o que está acontecendo o que leva o pessoal a ter esse receio em relação a alimentos mas em produtos e medicamentos não e até porque a gente viu na aula aí que existe produtos corriqueiros medicamentos contra diabetes que muita gente usa se souber realmente por exemplo que é transgênico oriundo de produção transgênica vai realmente querer utilizar esse produto ou não ou porque é algo que realmente ela precisa consumir ou se não consumir vai passar mal ela vai ter vai parar de consumir vai ter receio ou não é um questionamento bem interessante isso aí bacana é Jean é interessante até a gente pensar no contexto atual a gente tem visto muito falar sobre vacinas a gente está nessa época de pandemia e fala-se muito sobre vacina sobre medicamentos que podem controlar a covid e aí tem aquelas centros que falam não o que tiver tem que usar a teste a gente faz depois por outro lado tem que fazer todos os testes existem protocolos específicos que tem que ser seguidos para se liberar uma vacina hoje essa semana mesmo saiu a notícia de que a vacina se eu não me engano a de Oxford está tendo algumas limitações está tendo alguns efeitos colaterais que podem via por exemplo a inutilizar essa vacina foi da AstraZeneca tanto oi? da AstraZeneca a vacina da AstraZeneca isso perfeito então a gente vê que quando a gente trabalha com transgênicos é claro que são áreas diferentes produção vegetal e medicina mas boa parte pelo menos das pesquisas tem que ser realizadas principalmente com relação à segurança são feitas em ambos os casos você tem que fazer muitos tem que fazer todo um processo de pesquisa de testes testes em campo testes em animais testes em uma série de coisas para poder falar que um transgênico pode ser liberado tanto para para a medicina quanto para a indústria quanto para a produção agrícola é 100% confiável? acho que não existe nada 100% confiável pelo menos nesse sentido mas os testes são mostrados de que tal produto é seguro ele pode ser liberado é claro não é porque alguém falou que é seguro que eu preciso consumir eu consumo aquilo que eu acho que é adequado mas que seja galgado em não seja galgado em preconceitos por exemplo se a gente está vendo que o problema pode ser a falta de informação já que a pessoa diz que não gosta de transgênico tudo bem assim como tem gente que prefere se alimentar de alimentos orgânicos ou não orgânicos alimento por exemplo arqueológico existem uma série de nichos que são possíveis dentro da do do mercado agrícola cada um vai se adequar aquilo que acha necessário agora no caso do transgênico é interessante que a gente veja que talvez um pouco mais de informação informação para as pessoas pode reduzir um pouco dos preconceitos que existem e aí a pessoa vai decidir se consome ou não sabendo realmente o que que acontece ela vai conhecer o transgênico é feito assim assim e assim assim como produz insulina transgênica produz o milho transgênico eu quero consumir aí eu vou decidir se eu quero ou não mas que seja baseada em informação eu acho que a questão de levar informação para as pessoas talvez seja um ponto importante quando a gente pensa em utilização de transgênicos na agricultura assim como é utilizado em qualquer outra área do seja humana que seja médica que seja indústria aí é um raciocínio pessoal mas que cada um pode pensar se faz sentido ou não deixa eu ver aqui o que que o pessoal está escrevendo eu não consegui ler tudo ainda perfeito a Elane falou sobre a questão da explicação né com certeza acho que informação é muito importante e existe como o Onand falou com certeza existem pessoas que por motivos que a gente não sabe elas gostam de passar informações só para impactar nem sempre informações verdadeiras isso acontece é que o Onand está falando mas acontece muito mesmo alguns são realmente mal intencionados outros não são mal intencionados mas vinculam informações incorretas isso ocorre muito cabe a nós também passar mostrar as pessoas informações corretas né a gente fazendo a nossa parte a gente já contribui um pouco tanto na questão dos transgênicos quanto em qualquer outra questão que possa a gente possa discutir né e pessoal mais alguma coisa vocês querem complementar o professor sim Elis professor essa questão dos transgênicos também perpassa por uma apropriação na política alguns partidos políticos eles fazem campanha em negação ao transgênico colocando como algo que vai competir com outro segmento da agricultura digamos assim coloca o agronegócio contra a agricultura familiar e utiliza o transgênico como uma pauta negativa em relação à agricultura familiar então se baseia mais numa competição política e não científica isso é bastante comum inclusive muitas muitos programas de alguns governos se baseia na agricultura familiar negando assim os transgênicos isso faz com que essa essa campanha negativa aconteça baseado simplesmente em disputa política e não científica perfeito Elis realmente isso é bem verdade é também um pouco da questão da informação trabalha-se com a falta de informação para justificar às vezes um ponto de vista ao meu ver eu acho que agronegócio e agricultura familiar não são vamos dizer eventos mutuamente exclusivos eu acho que são duas partes da agricultura que podem coexistir e inclusive se encontrar eles não precisam ser uma coisa daqui uma coisa do outro lado você pode juntar elementos do agronegócio com a agricultura familiar eu acho que isso é possível a tecnologia dos transgênicos realmente foi desenvolvida mais para grandes cultivos mas não quer dizer que ela não possa chegar a uma realidade específica do agricultor ou que o agricultor por ele ser um pequeno agricultor ele não pode utilizar certas tecnologias eu acho que tudo cabe dentro das possibilidades dentro das necessidades e das das vontades do agricultor se o agricultor não quer produzir transgênico ele tem que ter todo o direito de não produzir e ele tem que ter opções viáveis para ele trabalhar com a cultura sem que seja transgênico ou sem que seja utilização de defensivos eu acho que tudo cabe mas não é porque um não quer usar que outro não deva eu acho que são coisas diferentes e realmente a gente tem muita discussão política com relação a isso às vezes utiliza-se de um ponto de vista para justificar uma certa posição e esse ponto de vista às vezes não é galgado em informações em questão científica às vezes na opinião pessoal e hoje em dia a opinião pessoal muitas vezes tem sido utilizada em detrimento da informação científica é um problema muito grande não só na política mas em várias outras situações essa colocação de Elisa é muito pertinente é só uma colocação professor as discussões as discussões na política brasileira fica muito aquela questão do perde-ganha então ou um segmento ganha ou outro segmento perde e no Brasil a gente tem um país imenso com características diversas cabe a gente pensar aonde a agricultura familiar vai se desenvolver bem e aonde o agronegócio vai se desenvolver bem também mas aí nesse confronto político ocorre que um segmento só quer se sobrepor ao outro então tem que negar até a ciência para poder se sobrepor nesse sentido perfeito perfeito Elisa a gente no próprio meio acadêmico às vezes isso ocorre e a gente sabe que assim como no lugar tem alguém que vai pesquisar sobre transgenia vai pesquisar sobre novos defensivos vai ter alguém pesquisando sobre utilização novas utilizações para resíduos sistemas de produção alternativos eu acho que tudo cabe principalmente na pesquisa tudo cabe eu acho que todo tipo de possibilidade tem que ser avaliada e dentro da parte comercial muita coisa cabe também assim como tem saída para o produto da agricultura familiar tem saída para o produto do grande produtor e eles não só devem coexistir como devem também se encontrar e isso é um problema que a política nossa muitas vezes é desse jeito eu quero de um jeito o outro quer de outro e a gente nunca quer achar um meio termo cada um briga pelo seu lado mas ninguém quer tentar um meio termo ou algo que possa englobar todo mundo e isso vai sempre dificultar o desenvolvimento das coisas seja na ciência seja na parte administrativa seja na parte política ou em qualquer outra coisa isso dificulta muito o desenvolvimento do país desenvolvimento da agricultura e de qualquer outro setor acho que cabe muito bem esse tipo de discussão mesmo Elias bacana professor a questão do coronavírus também a gente tem essa apropriação política da questão sendo que se trata de uma questão científica médica e político nenhum tem que estar dando pitaco na questão quem diz alguma coisa são pesquisadores são médicos é isso valeu é é muito complicado porque igual você falou utiliza-se das situações com força política porque alguém defende que a vacina tem que ser de um jeito ou o método de enfrentamento da doença tem que ser de outro eu vou ter que discutir vou ter que discordar e não vou aceitar a opinião não existem é claro as coisas não são preto no branco dentro da pesquisa existem frentes que vêm de um jeito e frentes que vêm de outro mas a ciência é com certeza mais do que a política não quer dizer que a política vai ficar de todo jeito mas a gente vê que muito do que tem sido feito mesmo quem faz o que parece ser correto geralmente tem algum interesse diferente por trás então é complicado claro que não tem tanto conhecimento para discutir sobre política ou sobre enfrentamento de uma pandemia como essa mas a gente sabe que existem muitas pessoas que tem esse conhecimento e nem sempre são levadas em consideração porque não é não é não é não é adequado para o que certas pessoas querem então é bem complicado sim mas assim como a gente tem nessa pandemia a gente tem na produção agrícola a gente tem na utilização de transgênicos a gente tem vários aspectos aí em que muitas vezes a gente distorce a verdade para poder adequar a verdade à nossa realidade é bem complicado e aí a gente tem